Há que tapeçaria de romance e encanto é tecida, quando corações reais e estrelas da música entrelaçam seus destinos em melodias de afeição. Barbara Streisand e o Príncipe Charles, unindo seus mundos em um dueto de amizade que ressoa através dos corredores do tempo. Esta revelação, uma sinfonia de sentimentos requintados, ilumina as páginas do aguardado livro de Memórias de Barbara, desvelando um capítulo da juventude onde a sedução dançava ao som da voz imortal de Streisand. O encontro inicial com Charles na busca pela musa de sua admiração, desdobrou-se em uma série de encontros que, como notas musicais, harmonizaram-se em uma partitura de carinho e respeito mútuo. Há como destino orquestra esses duetos inesperados, criando melodias que, mesmo silenciosas, tocam as cordas do coração. As confissões de Barbara, um espelho para a alma, refletem a delicadeza de um flerte real, um capricho que hoje floresce em uma amizade que desafia as estações. Cada gesto, cada encontro, uma nota escrita na pauta de uma canção que celebra a magia de conexões humanas que ultrapassam títulos e holofotes, entoando a eterna melodia de afinidades genuínas.